Ah, mas pera aí, ó, o que é isso? É... Aqui da Fumeraria! Coires, sua morte é minha alegria, qual é a cor do caixão? Hoje estamos fazendo aqui novidade para vocês, trouxemos a nossa! Nossa serenadeira, é, meu amor, nós temos quem toca serenata para vocês! Aí na hora que o danado se levantou, cantou pra subir, é, aqui da Fumeraria Arco-Íris, sua morte é minha alegria, qual é a cor do caixão? Tem não, mas te manda fazer! Ah, fazer nossa serenata para vocês da Fumeraria Arco-Íris, sua morte é minha alegria, qual é a cor do caixão? Ah, se você quer que eu toque saxofone também, a gente toca! Toca, boi, moço, tava aprendendo a tocar essa porcaria, um dia nós vamos saber, vai não tocar para vocês! Aí, essa danada, é isso! Cala a boca, louro! Aí, moço, é isso? Da Fumeraria Arco-Íris, sua morte é minha alegria, qual é a cor do caixão? Vamos aprender a tocar aí saxofone, a gente tá aprendendo, mas tem que aprender rápido demais, porque nós não somos ele, ele está voltando! Nós temos que aprender a tocar para o rei, porque o rei está voltando! A C intriguingIGH Gospel An Dnesia Noriço Dnesia E Dnesia 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 Amém. 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 Diga da venta. Funerária. Sua morte, minha alegria. Qual é a cor do caixão? Ahn. Nós temos ombros, amigos, para chorar. Para você deleitar a sua lágrima em nossos ombros. Temos também para vocês, da funerária. Sua morte, minha alegria. Qual é a cor do caixão? Thank you. Really, menina? Tô gravando, hein, amor? Amém. Tô gravando, hein? 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 Tchau, tchau. Aqui com vocês, vou mostrar a vocês com que essas coisas vão, peraí. Danada esse telefone, tem que passar. Vixe Maria. Fularado é arco-íris. Sua morte é minha alegria. Qual é a cor do caixão? Temos caixão azul. Temos vermelho. Temos caixão azul, verde. Azul. Temos amarelo. Temos todos os tipos de caixão. Aqui. Temos arco-íris. Sua morte é minha alegria. Você quer que nós tocamos também? Temos aprendendo, minha filha. Mas um dia tocaremos. Na sua morte também. Eu não sei. Ai, eu tenho esse fone bom, meu fone não. Tchau, foda-me encerrola. Temos moço e tudo ali para mim. E aí o telefone, meu fone? Ah, não, 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 não. Ah, vocês, alô, fone, fone. Aqui, está a primeira hora. Cuide, sua morte e minha alegria. Vai acordar, zé. Vocês que aqui estão, eu vou tocar para vocês. Luzes, galera. Ah, zando de alegria. De alegria. De alegria. De alegria. Aqui para vocês. É meu periguit, não periguit no meu papaga, meu papaga é meu milhore Música 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 Música